Trabalhar com atalhos no Illustrator é um caminho sem volta, afinal de contas os atalhos dão muita produtividade e muita agilidade para o nosso fluxo de trabalho. E melhor do que usar os atalhos nativos do Illustrator é você criar e customizar os seus próprios atalhos. E é exatamente isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Fica comigo porque eu sou a Gabi Ferraz e você está no Vetorizaí. Bom, para você customizar os seus próprios atalhos, você vai começar vindo aqui no menu Editar e pedindo para abrir a opção de Atalhos do Teclado. Também tem um atalho pelo qual você pode acionar essa janela, um atalho um pouco complicado, mas está aqui para quem quiser. E aí, quando você abre essa janela de teclas de atalho, você pode escolher que tipo de atalhos você quer criar ou customizar. Você pode escolher entre atalhos de ferramentas, e aí são os atalhos dessas ferramentas que estão aqui na caixa de ferramentas. Ou você pode escolher atalhos de comandos de menu, que são esses comandos aqui do topo. Então, vamos começar olhando os atalhos de ferramentas. Você vai ter essa lista de cada uma das ferramentas e o atalho nativo de cada uma delas. Então, como você está vendo aqui, a ferramenta seleção, o atalho é o V, a seleção direta é a letra A. A varinha mágica é a letra Y. Algumas ferramentas não possuem atalhos nativos, como a seleção de grupos, por exemplo. Daí que se você quiser criar um atalho para ela, também é bem simples. Você pode clicar aqui em cima, nessa coluna, e vai se abrir essa caixinha para você digitar o atalho que você quiser. Nos comandos de menu, é a mesma coisa. Você vai ter uma categoria de menu, por exemplo, a arquivo, e dentro dela, os comandos acompanhados dos seus respectivos atalhos. Bom, feito esse panorama geral, vamos ver como que a gente pode criar um novo atalho. Eu vou criar um atalho para uma função que é muito útil, que é a função de exibir, exibição de corte. E o que essa função faz é ocultar tudo que está fora da prancheta. Então, você está vendo que eu tenho um trabalho principal. E esses itens que extrapolam a área da prancheta atrapalham um pouco, trazem uma poluição visual. A gente não consegue avaliar direito, às vezes, o trabalho, porque a gente não tem uma visão de como ele vai ser no fim. Então, vindo aqui em exibir, exibição de corte, você oculta tudo que está fora da tua prancheta principal. Essa função, como você pode ver, não tem um atalho nativo e a gente vai criar um atalho para ela agora. Então, vamos vir aqui em editar, atalhos do teclado. Vou vir aqui em comandos de menu, porque exibir é um comando de menu. Vou encontrar ele aqui na minha lista, abrir e achar o comando específico que eu quero modificar. E aí, como eu disse, a exibição de corte não tem um atalho nativo para ela. Eu vou clicar aqui em cima e para definir o novo atalho dela, basta que eu digite no meu teclado esse atalho que vai acionar esse comando. Eu quero que seja o atalho CTRL W. E aí que quando eu faço isso, ele me dá um alerta de que o CTRL W já está em uso pelo comando fechar. E aí que é o ponto. Se você tem um atalho que você não usa muito ou você não usa nunca, como esse atalho fechar, que para mim é até perigoso, porque às vezes você vai dar, sei lá, um CTRL S, você erra o dedo, vai no CTRL W, ele te pergunta se você quer fechar aquele arquivo. Você pode sim aceitar que você vai dar o atalho de um comando para outro. Você vai tirar de um comando e vai dar para outro, que para você vai ser mais útil no seu dia a dia. É importante dizer que você pode também diferenciar maiúsculas de minúsculas, se você quiser. Não falei isso antes, mas está falado agora. E bom, voltando para cá, eu vou pedir para ir para o conflito. Ele vai vir para o fechar e vai me mostrar que está sem atalho nenhum, porque eu roubei o atalho dele. Para mim está de bom tamanho, eu vou dar ok. Sempre que você termina de criar ou de modificar algum atalho, ele te pede para salvar o arquivo desse conjunto de chaves ou desse conjunto de atalhos que você criou. E aí eu recomendo que você crie um conjunto de atalhos, você dê um nome qualquer aí, porque quando você voltar aqui para editar os atalhos de teclado, você vai ver que esse é o conjunto que está em uso nesse momento. Então, por exemplo, eu criei o atalho de Gabriela, tá? E aí nisso ele salvou o atalho para exibição de corte como CTRL W, tá bom? Se por acaso eu vier aqui em atalhos de teclado e mudar de volta para padrões de Illustrator, ele apagou o atalho CTRL W que eu acabei de criar. Porque é isso, ele vai trabalhar como se fosse um workspace de atalhos. Esses atalhos que você criar ou alterar, eles vão ficar salvos aqui dentro, tá bom? A menos que você entre aqui e mude para outro, né? Como eu acabei de fazer para demonstrar para vocês, padrões de Illustrator, ele sempre vai se manter aqui, tá bom? Ou se, por exemplo, o computador fechar sozinho, tiver algum problema agora e não conseguir salvar e fechar esse documento. Mas fora isso, todos os atalhos que você cria vão ficar salvos dentro do conjunto que você definir, tá bom? Então, eu recomendo que se você precisar voltar aqui amanhã e redefinir um outro atalho, fazer mais alterações aqui nesse conjunto de atalhos, você sempre salve por cima do atalho de Gabriela. Você sempre altere em cima do, no caso, do nome que você der para o seu conjunto de chaves, tá bom? Do contrário, você vai ficar com as suas configurações de atalho espalhadas por todos esses conjuntos aqui, tá vendo? Um vai estar em padrões de Illustrator, outro vai estar, enfim. Se você ficou com dúvida nessa parte, comenta aqui que eu posso fazer um outro vídeo explicando isso melhor. Mas sobre salvar é isso, é bem importante. E aí tá criado, se a gente vier aqui no Exibir, vai estar aparecendo aqui o atalho que a gente determinou. Se eu clicar em Ctrl W, ele vai esconder ou revelar o que tá em volta, então o atalho tá funcionando normalmente. E bom, além de criar atalhos e de adicionar atalhos que não existem, você pode também deletar atalhos que sejam nativos do Illustrator e que atrapalhem a sua performance e a sua produtividade. Por exemplo, a gente tem a ferramenta grade de perspectiva, que tem o atalho Shift P. Esse atalho é relativamente banal, eu já falei sobre isso aqui antes, eu tenho inclusive um vídeo só tratando dessa ferramenta. Eu vou colocar no cartão aqui se você quiser assistir. E o que é chato é que você sem querer pode ativar esse atalho, se você estiver dando, por exemplo, um Ctrl P, você do Ctrl pro Shift R e aí você sem querer abre essa ferramenta. E muita gente depois não sabe como fazer pra ela sumir, porque você tem até esse ípone minúsculo aqui no cantinho. Se você tenta fechar no Xzinho, você não consegue, porque você só consegue fechar essa ferramenta. Se você tiver com a ferramenta de grade de perspectiva selecionada, aí então você vem aqui e fecha ela, tá? Mas isso aqui é uma coisa que incomoda bastante gente. Já vi mais de uma pessoa dizendo que fecha o arquivo e abre de novo, porque não sabe como tirar essa grade de perspectiva. Então esse é um bom exemplo de ferramenta que beneficiaria o usuário se ela não tivesse um atalho, ou se pelo menos ela tivesse um atalho que não fosse tão óbvio. Então eu vou simplesmente deletar esse atalho no meu Illustrator. Eu vou clicar aqui em cima do Shift P e eu vou clicar no Xzinho e vou remover esse atalho, tá vendo? Tão simples quanto isso. Dá um OK quando você terminou, ele sempre pede e tá feito. Você excluiu o atalho, se você clicar aqui em cima dessa ferramenta, você vai ver que sumiu o atalho nativo dela, né? Que tava anotado, tava sinalizado aqui do lado. Então isso também é uma possibilidade bem legal. E bom, além de você criar atalhos pra ferramentas que existem ou pra comandos de menu, você também pode criar atalhos pra performar sequências de procedimentos. Como por exemplo, um procedimento que eu faço bastante aqui no Illustrator, que é desenhar uma metade de um trabalho. E depois, ao acionar um atalho, eu replico pro outro lado essa forma pra desenhar por simetria. E essa dica eu vou mostrar num vídeo exclusivo pros apoiadores aqui do canal. A gente tem um clube de membros por apenas R$7,99 por mês. Os apoiadores ganham um vídeo extra a cada semana. Eles também têm o direito de ver os vídeos que vão ao ar antes de todo mundo. E temos um grupo de WhatsApp também exclusivo, ultra secreto pra gente fofocar, tá bom? Então se você quiser saber como fazer isso daqui que eu acabei de mostrar, apoia a gente que esse vídeo já tá no ar pra quem é apoiador. Clica aqui embaixo em Seja Membro ou Join, se o seu YouTube tá em inglês. Vem apoiar a gente, assim você ganha um monte de mimo e ainda ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. Deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com alguém que possa gostar também. E vem ser nosso apoiador pra você poder conferir o conteúdo extra a que os apoiadores têm direito toda semana. É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!